Oitava eu, mais três aliados Fumando beck e deixabando nas ideias Com o som do carro no talo E quem faz novinha, ela já sabe o que espera Oitava eu, mais três aliados Fumando beck e deixabando De chava de que ruim Com o som do carro no talo E quem faz novinha, ela já sabe o que espera Não sei se gosta de lance ou romance Mas se vem com nós, o paraíso é constante Não sei se gosta de lance ou romance Mas se vem com nós, o paraíso é constante Eu vou te levar pra conhecer o mundo Se aventurar aqui na rede do vagabundo Vou te levar pra conhecer o mundo Se aventurar aqui na rede do vagabundo E não importa o que os outros vão falar O importante mesmo é minha mansão em Guarujá E não importa o que os outros vão falar Se Deus tá com nós, tô nem aí pra quem vai me julgar Oitava eu, mais três aliados Fumando beck e deixabando Nas ideias Com o som do carro no talo E quem faz novinha, ela já sabe o que espera E não Oitava eu, mais três aliados Fumando beck e deixabando De chava de que ruim Vou com o som do carro no talo E quem faz novinha, ela já sabe o que espera E vai Oitava eu, mais três aliados Fumando beck e deixabando nas ideias Com o som do carro no talo E quem faz novinha, ela já sabe o que espera E não Oitava eu, mais três aliados Fumando beck e deixabando De chava de que ruim Vou com o som do carro no talo E quem faz novinha, ela já sabe o que espera E vai Não sei se gosta de lance ou romance Mas se vem com nós, o paraíso é constante Não sei se gosta de lance ou romance Mas se vem com nós, o paraíso é constante Eu vou te levar pra conhecer o mundo Se aventurar aqui na rede do vagabundo E não importa o que os outros vão falar O importante mesmo é minha mansão em Guarujá E não importa o que os outros vão falar E não importa o que os outros vão falar Se Deus tá com nós, tô nem aí pra quem vai me julgar Oitava eu, mais três aliados Fumando beck e deixabando nas ideias Vou com o som do carro no talo E quem faz novinha, ela já sabe o que espera E não Oitava eu, mais três aliados Fumando beck e deixabando De chava de que ruim Vou com o som do carro no talo E quem faz novinha, ela já sabe o que espera E vai Fumando beckas Fumando beckas Tchau, tchau